Se aproximou do marcador, deu certa jogada, chegou na área O árbitro marca a pênalti do Vitor Pra cima do atacante do Atlético Arbitragem autoriza, pra cobrança Elias, correu, Elias, pé esquerdo Gol do Atlético Elias Número 10 Com muita categoria da marca dos 28 minutos desse primeiro tempo Por todos os ângulos Pra você, torcedor do Atlético Não tem um bingo de pressa pra cobrança do arremesso Diguinho, usa o calcanhar, toca a bola, um bolão pra Elias Na área Gol do Atlético Elias, um gol Laço do estádio do Pacaembu Na marca dos 37 minutos Que bola do Diguinho O Elias chegou, entrou na área Esse ângulo é legal demais Por todos os ângulos pra você curtir Também chegou ali o Ana Ilson Também chegou ali o Ana Ilson É o Ana Ilson na jogada pro Elias Um gol do Atlético Um gol do Atlético Do artilheiro Elias Por todos os ângulos pra você curtir A bola do Ana Ilson Se dá tudo errado pro Palmeiras Dá tudo certo pro Atlético Obrigado por todos os ângulos pra você curtir